Ian Neves no Tiago André Show. Estamos atrasados? Estamos atrasados. Podemos perder a oportunidade de falar de Ian Neves no Tiago André Show? Não podemos. Então vamos fazer atrasado mesmo, tá? Inclusive, vi recentemente o episódio do Chicó e descobri que essa laranja que está em cima da mesa agora, não a laranja que o Ian vai cortar, mas a laranja que já está cortada, foi cortada pelo Chicó, num episódio que foi lançado depois. Então temos um easter egg aqui. Temos um easter egg, porque o episódio de Ian Neves foi gravado depois do episódio do Chicó, mas o episódio do Chicó foi lançado depois. Olha só que loucura. Aqui nós temos um easter egg, passou por essa mesa Chicó antes de Ian e fez essa laranjinha com o rostinho bonito para a gente ver. Vocês já viram o episódio do Chicó também? Está muito legal. Muito legal. Inclusive, Santinelli, você fica pagando aí na internet de ter a maior bunda do Brasil e tudo mais, mas esse vídeo do Chicó nos provou, ou melhor, tivemos um desbancamento de sua bunda. Ficou para trás. Ficou para trás, Santinelli. Por mais que tenha recebido uma boa nota, ficou para trás. Vai ter que lidar com essa, Santinelli. Perdeu o posto. Vai ter que criar um outro padrão de gosto. Uma outra alcunha. Porque você lidava com sua bunda como uma mercadoria, como dizia Marx. Marx nos disse, no capitalismo, tudo se transforma em mercadoria. E Santinelli usava de sua bunda como mercadoria. Santinelli usava de sua bunda como uma mercadoria para vender show. Olha só. Mas sua bunda foi desbancada no episódio de Chicó. Mas hoje não é o caso. Hoje veremos Ian Neves no Thiago André Show. Ou será que é o Ian Neves? Quem é aquele que está ali? De vermelho? Desfocado? Quem será aquele sujeito? Vamos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você parou para assistir. Mas antes. Antes. Você que está aí no YouTube. Já se inscreveu no Introdução ao Cinema? O meu curso online de cinema contínuo. Mais charmoso do Brasil. São duas aulas novas todos os meses. Sobre os mais diversos assuntos relacionados ao cinema. Linguagem, teoria, história, crítica e política na produção cinematográfica. Mas Felipe, eu preciso ser crítico. Eu quero ser crítico para fazer o curso. Não. Então, se você quer assistir cinema de uma outra maneira. Ter um outro contato com o cinema. Não é melhor nem pior. Um outro contato. Diferente. Vem fazer parte do Introdução ao Cinema. Eu tenho certeza que você vai curtir. Duas aulas novas todos os meses. Por um ano de acesso. Mais as aulas anteriores que já estavam disponíveis na plataforma. Um ano de acesso a isso. Mas você pode renovar se você quiser. Aliás. Tá bom? Então vamos começar? Bora. Link na descrição do vídeo. Assistir esse vídeo. Chegou o seu momento de ser feliz. Chegou o seu momento de ter 30 minutos ou mais de alegria. Depende aí do quanto o nosso convidado vai render boa. Então depende mais do carisma dele do que o do meu. Porque carisma eu nem tenho. Agora vamos apresentar as pessoas que fazem parte deste programa. Infelizmente. Temos aqui nossa grande cabeça pensante. Que é uma cabeça que realmente só pensa. Ela fala muito pouco. Ela fala de acordo com o quanto ela recebe. Ela deveria falar o programa inteiro. E aí? E é claro. Temos também nosso chargista ali. Que é o nosso chargista. Quem acompanha a Roda Viva. Tá ligado? Que as pessoas ficam falando uns bagulhos importantes. E vê o chargista. E escreve um bagulho meio desenhadinho. Meio de brincadeira. Que é pra criança, adolescente que assiste Roda Viva. Aquela criança burra. Entendeu o que tá acontecendo. E no final a gente entrega de presente para o convidado. Que está aqui ainda borrado. Porque ninguém sabe quem é. Porque ninguém leu o título do vídeo. A gente tem que explicar por que o nome do programa mudou. O nome do programa era. O último podcast do mundo. Que era uma homenagem ao último programa do mundo. Que é um programa da MTV. Que eu era extremamente fã. Ainda eu sou na verdade. Eu sou muito fã. O programa é bom pra caralho. Eu sou. Quem me conhece sabe. Matou-musiquinha. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. E o Caíto lá também do Choque Cultura. A gente assiste. Eu obrigo todo mundo a assistir. Eu sou tipo testemunho de Jeová. E Choque de Cultura nas pessoas. Quem conviva tá ligado. Eu obrigo as pessoas a assistir. Até elas entenderem como funciona e gostarem. Todo mundo gosta. Porque é incrível. A gente já tinha feito. Aliás. Volte Choque de Cultura. Nós precisamos de conteúdo. Nós precisamos de conteúdo pra reagir. Então volte. Volte pra nós. Por favor. Feito um piloto desse programa. Que a gente tá fazendo agora em 2018. A ideia era realmente só uma homenagem. E se você não for idiota. E parar pra ver o programa deles. E o nosso. Você vai ver que não tem absolutamente nada a ver. Além da questão estética de usar o Chroma. Mas o Chroma MTV inteiro usava Chroma. Doido. Então é foda. E aí o Daniel Furlan viu o programa. Alguém deve ter mandado pra ele. E aí ele viu. E escreveu lá no Twitch. Os caras não tem nem vergonha. Basicamente era isso. Se você entrasse nos estúdios da MTV. Muito provavelmente. Cada sala. Era. Um Chroma. Todas as salas eram Chroma. Era. Era de uma preguiça. Mas na verdade isso aí. É a estética MTV mesmo. Ali no. Dos anos 90. 2000 né gente. Essa virada do século e tudo mais. Que a estética MTV traz pra gente. E que vai pro cinema. Inclusive também. É muito característica. É algo assim. Que tá muito ligado. Com o surgimento do digital. Mas ao mesmo tempo. Do surgimento do digital. Uma estética meio suja. Meio mal acabada. Propositalmente mal acabada. Meio desleixada. E que transmite uma. Jovialidade. Uma. Um senso meio adolescente. Digamos assim. Rebelde. Na estética. Então percebe como a estética nos diz tudo? Percebe como a estética nos diz tudo sobre isso? Isso é muito legal. É o estudo do belo. Comecem a usar aí no chat. Usem no chat. O nosso novo. Nosso novo. Emote. Pro estudo do belo. Bora. A gente estivesse realmente. Copiando ali o bagulho. Causou. E aí cada um sente o sentimento. Que o coração. É capaz de fazer. Sentir. A gente tentou fazer uma homenagem. Sinceramente. Era esse o objetivo. Porque eu era realmente muito fã. E aí coloquei o nome. Último programa do mundo. Mas aí como o Daniel. Que é um dos criadores. Não curtiu muito. Aí a gente trocou o nome do programa. Para Tiago André Schuh. E aí ficou um monte de imbecil. Perguntando. Nossa. Sobre o nome do Tiago André. Eu não sabia. Porra galera. Pelo amor de Deus. Referências. Para quem não sabe. O último programa do mundo. Também. Tem referências. De Eric André Schuh. Que era um programa que eu assisti. Até antes de assistir o último programa do mundo. Então como fã do programa Eric André Schuh. Procure lá também. Você vai conseguir assistir. Porque é isso que homenagens fazem. As pessoas não conhecem o programa do Eric André Schuh. Aí quando eu coloco o nome de Tiago André Schuh. As pessoas vão conhecer. Porque vão atrás. E aí colocamos agora esse nome. Vai ficar esse nome até o final. Tiago André Schuh. Para homenagear um artista que sabe ser homenageado. Que é o Eric André. Sentinelli. O Tarantino Brasileiro. Você tem tweet dele também? A gente acha que ele não tem tweet. Não sei. Eu acho que não. E um abraço aí para o pessoal. Você que não conhece o último programa do mundo. Vai lá assistir. É muito bom. E aí assistindo. Vocês vão ver que realmente não tem porra nenhuma a ver. Não tem nada a ver. E aí é mais um programa para vocês assistirem. E é muito legal. A homenagem não vai rolar. Não deu. Tentamos. E o tempo será legal. Mas o mundo não assim. E agora vamos a nossa banda. Que na verdade é uma banda. Um grande cantor que a gente trouxe aí hoje. Que é o nosso querido Renan Azulcho. O Renan Azulcho. O motorista de... Não, não. Calma. Não pode ser van. Se for van é... Simária. Simária. Corta aí, Simária. É motorista de ônibus. Motorista de ônibus. Por favor. Vou tocar música ali não. Porque música é ambiente de droga. Pôzinho. Chega aqui. Ele quer no violão. Obrigado. Vai tocar música. Música ambiente de droga. Se me permite. Se me permite. Graças ao nosso convidado. Vou tocar para ele. Razões e emoções. Entre razões e emoções. A saída é fazer valer a pena. Só para divulgar dia 8 de outubro. O meu show no Rio de Janeiro. Beijo. Link na descrição. Ainda não aconteceu. Vamos lá ver o Vituxo. E aí fica o convite também. Se o Daniel Fulman quiser vir aqui no programa. Aí a gente aceita. Obviamente a gente vai aceitar ele aqui. Continua sendo parabéns. E é isso. Vamos agora ao nosso convidado. Ele que é professor de história formado pela USP. O comunista oficial dos podcasts brasileiros. Provando que seu tio está certo. Na USP só tem comunista. A pessoa que tem o cabelo e óculos que não sai da boca do pessoal da direita. O mestre do esporte. E o iô. Ele é o tatuado mais discreto do Brasil. Com vocês. Ian Neves. Aplausos para o vídeo. Olha. Era o Ian Neves, gente. Eu acho que eu não aplaudo não. Que surpresa. Eu acho que é tão ofensa com o convidado. Você ler um negócio tão triste. Tão sincero emocional. Eu fudi o roteiro cortando o cabelo. Pelo amor de Deus. Não vamos nem falar. Mas vamos começar já com essa questão aí do cabelo. Aliás. Eu tenho que fazer alguma coisa, gente. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque Ian Neves cortou o cabelo. João Carvalho tirou a barba. E Laura Sabino não é mais ruiva. Eu preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer para mudar também? Que todo mundo mudou. Não. Isso aqui não é barba, gente. Isso aqui não pode ser chamado de barba. Não. Raspar o bigode tem que ser o gaiofato. Quando o gaiofato raspar o bigode, aí fodeu. Ian Neves, cabelo cortado. Gaiofato sem bigode. João Carvalho sem barba. E Laura Sabino de cabelo marrom. O que eu vou fazer? Vou tirar a sobrancelha. Meu, o que aconteceu? Mete o calmo de cria. Foi a pressão da Jovem Pan que fez você cortar o cabelo. Pois é, né, cara? Faça como eu e seja careca. Se vocês forem ver os meus vídeos antigos lá no Instagram, vocês vão ver que eu era careca. Durante a pandemia eu fui careca. Por quê? Porque eu não saía de casa. Eu já não saio de casa, né? Mas na pandemia aí que eu não saía mesmo. Obviamente. Como uma pessoa deveria fazer. E eu raspava meu cabelo em casa. Como eu não sabia cortar, eu estigava e raspava. Dane-se. Então, quer me ver com cabelo raspado? Vai lá no meu Instagram. Vai lá pra trás. Estamos aqui com o Ian Neves Pessoa. Não queremos o Ian Neves Professor. Ian Neves Inteligente. Ian Neves que tá querendo retomar os meios de produção. Não é esse Ian. Qualquer indício de que você tá começando a falar coisa inteligente vai levar uma torcada na cara. Que é a coisa que programas mais animalescos e neandertais fazem. Começou. Quando você for no podcast. Do dia de fogo. Isso. Do dia de fogo. Você vai falar sério. Quando for no meu canal, a gente já tava planejando. Um risquinho na sobrancelha. Eu respeito a regra, você sabe. Tem que respeitar a regra, por favor. Já tá errado. Tá começando. É café com leite. Até começar o programa. O que eu fiz pra ele? O que eu fiz pra ele? Então, vamos lá. Cabelo. O que que aconteceu? Foi uma decisão mais de estética mesmo. Você estava cansado daquela imagem. Você quis fazer as páginas que fazem meme usando a sua cara. Tem que trocar a foto. Ou foi pela próxima joventão e chegou até você. O que que foi? Porra, agora eu vou fingir que foi por causa das páginas de meme que eu achei muito bom. Tinha que arruinar o trabalho de todo mundo. Mas é, na verdade isso aqui é um desafio pra extrema direita, porque todas as vezes que eles fazem react de vídeo meu, eles sempre falam do meu cabelo, principalmente do meu coque masculino. Espero o convite do Bluecast também, agora não mais representando a... É, infelizmente não ficou tão... É. Tava mais beta antes. Tava muito mais beta antes, né? Eu devia... Ah, aí ó. Quem mandou você me convidar pro Bluecast antes também? É, pode ver o que aconteceu. E aí, isso aqui é um desafio, né? Eu quero agora fazer vários vídeos, né? Inclusive quero que a galera da extrema direita reaja a esse vídeo, inclusive divulgando o trabalho aqui. Ah, esse é o vídeo que eles mais vão ter o material pra usar contra você, vai sair daqui. E aí eu quero ver o que que eles... Inclusive, falando em convite, eu já contei essa história pra vocês e é uma história que me traumatiza e por isso eu tenho que contar novamente. Quando eu reagi ao Thiago Santinelli, ao Thiago André Show, do Load, o Thiago Santinelli viu o meu vídeo e mandou uma mensagem pra mim. Chega aqui, cola pra gente gravar. Eu olhei pra aquela mensagem e falei assim, porra, tá de sacanagem, porque o Santinelli me chamou pra gravar o Thiago André Show. Aí eu, porra, tá de sacanagem? Tá falando sério? Vou agora. Thiago Santinelli nunca mais me respondeu. Toca a música do Naruto. Tururu... E é assim. Odeio o Naruto, gente. Mas toca a música do Naruto. Ele nunca mais me respondeu. Ele me deixou na ansiedade. Quando ele mandou a mensagem, eu, porra, tá de sacanagem. Eu vou hoje. Hoje. Muito obrigado pelo sub. E ele não me responde mais. Eu queria ir lá pra mostrar pra ele como é que se corta uma laranja. Vocês jamais verão isso. Jamais verão isso. Eles vão falar agora que não tem mais cabelo pra falar. Não tem mais. Se eles falarem, aquele cabelinho dele lá agora tá pior, hein? No zero, assim, né? Liso. Foi no mesmo dia que eu fui colocar cabelo, você foi tirado. Foi. Aí ele vai trazer o doutor que fez. Quando ele fizer, o do Renan Azul, ele vai fazer aí. Fala, barcão! Vou fazer transplante! Não pode ser tão parecido, não, porra. Aí o cara é fome. Não te fez mal, não? Colocar o cabelo? Tu fica meio... Caralho, vou mudar. Ó, já me viram de cabelo raspado ali, ó. A Thaís acabou de me ver de cabelo raspado. Tá muito. Ah, é. Não se acha estranho. É, é muito difícil isso. Você acha que vai se sentir melhor se eu tirar a minha touca e fizer o programa careca? Mas você não tá com a cabeça de jaca, assim? Não, não. Tá com a cabeça de jaca. Cabeça de jaca. E aí, pra começar aqui a nossa rodada de perguntas, que a gente tem algumas dúvidas por aí, você é professor de história. Sou professor de história. Você parou de dar aula, agora vive de folga pra sempre, né? E é, comunista não trabalha. Não vem com essa brincadeirinha, mas a gente já sabe que você não trabalha. Fazer vídeo, né? Vídeo não é trabalho. Não, quando eu dava aula, os caras já falavam assim, ó, você trabalha ou só dá aula? Aí eu... É. Só dava aula? Você ouvia isso? Pra cara? Dando aula. Todo professor. Você que é professor. Você que é professor. Você que é professor. Coloca aí nos comentários se você já ouviu isso. Você só trabalha ou... Perdão. Você só dá aula ou trabalha. Todo professor já ouviu isso. Todo professor. Todo professor. E, assim, sobretudo agora que eu faço live e tudo mais, o que eu mais recebo, de família inclusive, o tempo inteiro, o tempo inteiro, é edital de concurso. É o que eu mais recebo. Olha aqui, Felipe, abriu concurso pra o Correios. Abriu concurso pra isso. Nem é da minha área, mas abriu concurso. Vai fazer o concurso. Eu já trabalho. Eu já tenho meu trabalho. Sabe? Mas é isso. Todo professor. Todo. Cara, comediante, eu ouço. Até hoje eu ouço isso. Até hoje tem parente meu mandando concurso pra eu fazer. Até hoje. Isso. Manda o concurso pra mim também, tá? Só que o meu parente manda as contas. O tempo inteiro. É o Apollo aí. O tempo inteiro. O que eu mais recebo é mensagem de concurso. O tatuador contou pra mim que ele tava tatuando o cliente dele e o cliente perguntou. O que que você faz da vida, hein, mano? Maravilhoso. Maravilhoso. O cara tá tendo um passarinho lá. O cara fala isso. Já vira a cabeça de um pico assim. Aí eu saí de um não trabalho pra outro não trabalho. Eu aposto que você tá trabalhando mais agora. Muito mais. Não tem comparação. Estressando muito mais também. Muito. Ah, é. Nada. Com certeza, gente. Assim, vocês não têm ideia. Sério. Assim, eu não sei se algum de vocês é produtor de conteúdo também. Mas vocês não fazem ideia. Vocês têm uma... Assim, a gente faz live aqui terça, quinta e sábado. Mas eu tô fazendo live também. Ou tentando fazer com vocês também segunda e quarta. Então é segunda, terça, quarta, quinta e sábado fazendo live. Dessas lives, saem cortes de live pra todos os dias no YouTube. Vocês acham que eu faço isso com que trabalho? Editar vídeo. Fazer isso aqui acontecer. Publicar. Fazer o texto. Aí todo dia tem corte no Instagram também. Eu tenho que montar aula pra introdução ao cinema. Publicar aula pra introdução ao cinema. Gravar aula. Editar aula. Né? Tudo bem que assim, editar as aulas de introdução ao cinema e os vídeos também no Instagram. Eu tenho o César, que é o editor. Que assim, maravilhoso. Muito obrigado, César. Mudou a minha vida. O seu trabalho. Mas eu tenho que montar aula, gravar aula. Publicar no TikTok, Instagram, YouTube, tudo. 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 É uma loucura. E lidar com a internet. que é desgastante demais, gente. Vocês não tem ideia de quanto é desgastante lidar com a internet. Muito. Nada te prepara pra internet, assim. Nada. Nada te prepara, né, Tiago? Pra estar na Jovem Pan, que é uma coisa que a gente consegue compartilhar. A gente foi junto. A gente foi junto, um depois do outro. Foi você e depois eu, cara. Nada me prepara pra isso. Aqui tá toda a pauta da Jovem Pan. Aqui, nessa mesa aqui, tem a pauta inteira da Jovem Pan. Nada na vida me preparou pra abrir no Twitter e eu e tal, Eduardo Bolsonaro, pegando um monte de tweet meu, sem o menor contexto. E ver a galera que está do meu lado, indo junto com o Eduardo Bolsonaro. Nada me preparou pra isso. E os tweets que você falou merda de verdade, ele não pega porque ele concorda. Porque ele concorda até hoje. Exatamente. É a coisa que ele falou semana passada. Mas você já chegou no Jair? Eu cheguei no Jair. Achei foda. Isso é pau. Cheguei no Jair. Claro que foi o Carluxo, né? Lógico que não foi o Jair. Mas você foi parar na página do Twitter do Jair Bolsonaro. E no Insta do Jair, cara. O negócio tá com sei lá quantos likes, 100 mil likes. Como é que foi pra tu aparecer lá? Eu recebi muita ameaça depois, tá ligado? Eu recebi má... Exato. Não, eu nunca tinha recebido tanta ameaça. Essa foi uma experiência muito louca, assim. E dá medo, tu senti? Eu vario às vezes, tipo assim, mano, esse babaca não vai fazer porra nenhuma. E às vezes fica assim, pô, mas será que é um maluco? E ele realmente vai fazer. O quanto você finge em público que não dá medo, assim? É, o Fogo Amigo é muito pior. O Fogo Amigo é muito pior. É, eu acho que oito. Eu finjo bem também, assim. Oito, eu finjo oito. Mas é... Agora que dá medo, pô. Agora eu não quero morrer, pô. Minha vida tá boa agora, tá ligado? É, agora que tá bom, eu acho que esse é o momento da porta, né? Não sei se não falar no sério. Mas eu nem expliquei a estrutura da... Se ele começar a falar que por trás da ameaça envolve todo o problema do capitalismo... A ascensão do fascismo em momentos de baixa da sociedade. Falou fascismo, cara, porra! Falou, não, não, não. Eu vou ficar de óculos. É, Fábio. Vocês avisaram que eles fizeram a roupa dele? Avisaram, avisaram. Mas vou falar, eu tô achando isso um desperdício, porque quando eu chorava pra minha mãe pra comprar o chantilhé, ela falava que não, que era caro. Aí vocês tão aí colocando na cara dos convidados. Por que que era caro? Sabe por que que era caro? É cara que é coisa de playboy, sei lá, por que é caro. Aí, ó, vai! Mas o que mais acontece é... Eu sei que é isso na rua, me diz se acontece isso com você também. O cara cruza com você na rua e fala... Caralho, tu mora aqui? É, e tu não sabe se é fã ou se é rico. Aí eu falo. Eu já recebi ameaça também, gente, assim, eu já recebi ameaça de um maluco anônimo, claro, porque é sempre anônimo, mas deve ser um moleque de 13 anos, mandando ameaças pra mim e pra minha família com mensagens citando ministro da propaganda nazista. Tá? Já recebi esse tipo de ameaça. Bizarro. É bizarro a sensação. Mas é seguir. Seguir o trabalho. Tu quer cartão frente e verso também, filha da puta? Você não viu nada, sabe? E acontece com muita frequência, os caras, tipo, me pegam saindo da minha casa e falam, caralho, tu mora aqui? Eu falo, não, tu não viu nada. Não, eu não moro aqui. Nada, eu não moro aqui. Eu não moro aqui, por isso que tu cortou o cabelo, né? Pra parar de se tivesse cena. Mas em hater, hater já te parou pra xingar e falar? Já, já. Como foi? Mas foi um hater muito de alto nível, assim. Que o cara, ele me parou, ele parou parecendo fã. Ele chegou, chegou na maciota, assim. E falou, pô, te vi na internet. Eu ligo. Chegou esperto, né? Aí falou, vamos tirar uma foto junto? Não é? Posso tirar uma foto? Vamos tirar uma foto junto. Aí o cara tirou a foto, assim, falou. Tu fala um monte de merda na internet, né? Eu tenho certeza que ele mandou no grupo da família com aquele olhinho brasileiro chorando, assim. Depois da foto. Olha o filho da puta que eu encontrei na rua, sabe? Ele só falou isso e vazou. Era um cara bem mais velho, assim. Ele ia ter uns cinquenta e pouco, já. E eu vi o Cauê falando sobre isso. Uma coisa que me tranquiliza é o Cauê falando que, tipo, em 14 anos de internet, ele viu dois haters na rua. Quem que vai... Pois é. O Cauê Moro, né? Vai hoje com 1,73 de altura, pô. Porra, aí é foda também ver uns caras de dois metros. Porra, eu tava agora usando o Cauê como parâmetro e agora você acabou com o parâmetro. Não, não, você tá maluco, pô. Pode voltar a ficar com medo. Não, é, beleza, beleza. Vou só andar com o João Caivalho daqui a pouco. Uma coisa que... E agora outra coisa também que eu quero saber é que pouca gente na internet sabe. Eu soube também há muito tempo. Me senti até traído porque eu já te considerava amigo. E soube muito tempo depois. Então, eu até fiquei um pouco chateado com você. Que você é extremamente tatuado. Você tem quase o corpo inteiro todo fechado. Não fingirei surpresa aqui, porque já vi. Mas caralho. Caralho. A primeira vez que eu vi, Jesus. Ian, que isso, Ian? E não mostra. Por que que tu não mostra? Você tem medo de não arrumar emprego? Cara, sim. Sério. Eu sei que parece a resposta mais genérica do mundo. Tipo, tu tava com medo de não arrumar emprego? Sim, eu sou professor. Eu sou um cara que já tem... Já não trabalha pra conhecer. As suas tatuagens vêm até onde dá pra tampar com blusa. Elas param aqui, assim. Tanto que tem muita gente que me vê há anos na internet e nem sabe que eu tenho nada. Às vezes aparece uma beirada aqui, assim, na bola. E a galera acha que eu tô com uma blusa por baixo. Você prepara eu mostrar? Basicamente uma regata. Ian Neves. Heterotop de tatuagem. Pelo menos até onde você consegue mostrar? Caralho, você vai me fazer... Fica pelado aqui. Eu vou mostrar uma parte que eu nunca mostrei na internet. Já tirou a blusa. Agora você faz o favor de tirar a camisa? Eu nunca mostrei essa parte. Eu já mostrei as costas. Levanta o... Oh! Caralho! Pira... Já mostrou as costas também alguma vez? Vocês podem censurar meus meninos depois? Pode. A gente vai fazer questão... É a porra de uma cobra. Puta, velho. Tu demorou quanto tempo, velho, pra tatuar tudo isso? Seis anos. Agora vamos perguntar pro Ian. Ian Neves, qual é o significado da tatuagem? Toda... Todo tatu... Toda gente que é tatuada odeia esse tipo de pergunta. Mas... Ian Neves, qual o significado da sua tatuagem? E você tatuou... A bunda, né Ian? É, mas isso aí eu acho que é... OnlyFans.com.br E tatuou a bunda, mas... Eu tenho uma vírgula. Ó. Eu tenho uma vírgula tatuada. Tem que ser ruim pra todos os envolvidos. Pro tatuador, pra você, pra quem tá mais assado. É, tem que ficar encostadinho lá, pegando toda hora, né? Estigando. Ou um momento de sorte, né? Depende. Qual o significado da vírgula? A vírgula tem significado, por mais que... Nunca tinha visto minha vírgula? Aí. Eu tenho uma vírgula. É a única tatuagem que eu tenho, essa vírgula. Essa vírgula tem alguns significados. Assim, eu e minha esposa tatuando juntos. Tentei tatuagem de casal. É, temos tatuagem de casal. Eu tatuei uma vírgula, ela tatuou uma exclamação. Então, assim... Tem alguma coisa a ver com nossas personalidades. Mas, pra além disso, também tem um significado com relação a um livro da Clarice Lispector, que ela começa com uma vírgula. Que eu adoro. Ela fala, tudo começa com vírgula. E também com minha profissão, que tá muito legal. Pegada com escrita e etc e tal. Então, tudo ao mesmo tempo. Tudo good. Se for o seu, seria um privilégio imenso. Mas aí precisaria de umas oito sessões, né? Pra fazer o trabalho completo. É, isso é verdade. Mas o que a galera não sabe é ver eu fazendo o trabalho que eu faço hoje, ou seja lá o que é, caso não seja trabalho. Eu tinha pânico de foto. Pânico. Caralho. E é muito esquisito falar isso. Porque é isso, né, gente? A gente nasce e o nascimento é uma vírgula, né? E agora, vambora. Tudo começa com vírgula. Porque agora eu passo o meu dia inteiro olhando pra mim mesmo, pra milhares, às vezes milhões de pessoas. É péssimo se olhar pra... Se olhar fazendo alguma coisa... Isso, eu vi. Eu não entendo como é que ator pornô consegue. De verdade. É, aí você tem que tomar autoestima que, meu Deus do céu. É, os caras tão se vendo no momento que eu menos quero que tenha pessoas me vendo, que é transando, entendeu? E aí os caras tão... Porra, eu admiro demais esse desprendimento que a galera tem de conseguir. Porque eu também era igual a você. Extremamente... Isso que eu era tímido. Era uma pessoa tímida, não gostava de falar. Não, não. De falar, eu sempre tive meio vocação pra ser professor. Então eu falava em público muito bem, não tinha medo de público. Eu tinha pânico de fotografar vídeo. Caralho, aí tu foi fazer esse streaming. Como que você começou? Que você veio? Ah, vamos... Eu acho que o maior gerador de comunistas no Brasil é o Bolsonaro. Muito bem. Porque o tanto de ódio que ele conseguiu em Cotinho não tem nada de inteligente nisso. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem, 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 tem. Você tá de que lado? Mas agora fala que o comunismo é você levantar. Aí não consegue, pô. Vai conseguir. Mete essa porra. Você nem tá conseguindo. Faz direito essa perra. Vai, caralho. Eu fico com uma carência depois? Assim, eu posso falar uns bagulho enquanto eu tô assim? Tá, ódio? E como é que eu comecei a criar conteúdo? Primeiro foi, eu perdi o emprego na pandemia. De professor. De professor. Tamo junto, Ian. Tamo junto. Tamo junto. Perdi o emprego. Mas assim, eu, além de perder o emprego, vocês não tem ideia do que aconteceu comigo. Vocês não tem ideia do que aconteceu comigo. Eu fui pra uma entrevista de emprego. Fui selecionado na entrevista de emprego. Aí eu iria pra uma reunião de grupo, que era pra iniciar o trabalho. Já selecionado, tá? Já tinha sido aprovado. Tô empregado e tudo mais. Fui pra essa reunião. Nem fui pra essa reunião, na verdade. Dois dias antes da reunião, me ligaram. Ah, Felipe, eu sei que você veio pra reunião, que você foi aprovado no processo seletivo e tudo mais. Mas o professor que iria se aposentar, resolveu não se aposentar mais. Então, a gente não vai te selecionar mais, não, tá? Tchau, obrigado. E é isso. Eu dava professor, é foda, né? Eu dava aula em escola e quando começou a pandemia, em março de 2020, que foi o primeiro mês que a gente teve lockdown, eu perdi o emprego. E aí eu fiquei... O professor falou, ah, quer saber o que não precisamos na pandemia? Educação. Eu tava com tanto ódio dentro de mim que eu falei, quer saber, mano, eu vou meter a cara na câmera e falar na internet tudo o que eu tô pensando. Então, foi o ódio que... Foi ódio, foi o ódio mais... E, cara, recentemente saiu uma matéria sobre mim na Gazeta, falando dos tipos de comunista. E o meu tipo de comunista era o tipo sensível. Sensível? O tipo sensível, a gente tá fudido, então. Pô, mas nem por que nível de agressividade é esse que a gente tá representando? Eu convosso, eu sensível, eu tava louco. Eu virei streamer na força do ódio, cara. Eu virei e a minha consciência de classe veio com todo ódio possível. E o meu é marxista. Eu tô na carência, eu tô na carência. Eu tô na carência, eu nem limpei. Não, 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 tem que esperar. A carência é isso, pô. O que ele tá querendo dizer? Eles não entendem aí. O pessoal que é ignorante. Eu tô na carência, eu nem tirei. Foi 100% baseado em ódio. Então, a Gazeta, ela realmente tentou fazer colar essa coisa de que eu era o comunista sensível. Quero ver você fazer isso agora sem o cabelo. Ah, você quis fazer o cabelo pra ficar mais agressivo. É, raspar assim, fazer um moicano muito louco. Talvez teria funcionado mais. É. E aí eu, cara, o ódio me deixou sem medo nenhum, assim. Aí, foda-se, quer me chamar de feio, quer, minha imagem tá zoada, eu odeio minha voz. Foda-se, foda-se. Isso te afeta de alguma forma? Quando é, galera, fã, que te acompanha, que comenta os bagulhos sobre tua aparência. Aí me pega, aí me pega. Não, aí, aí me pega. Eu ia falar, é foda que a gente passa por experiências parecidas. Quando é, a gente dá dica. Não façam isso, gente. Não façam isso. Quando é, é isso, é isso que o Ian tá falando. Quando é gente do outro lado, a gente caga. Mas quando é vocês fazendo esse tipo de coisa com a gente, a gente fica triste. Não façam isso. Não façam isso. Eita, eu acho engraçado. Porque os caras xingam a gente do que ofendem eles. Sim, exatamente. Então eles falam, ah, esse cara aí é afeminado. Porra, eu sou. Foda-se. Eu sou? Eu sou. E eu nem te acho afeminado não, viu? Mas se eu for também, foda-se. Muito mais. Se eu for, foda-se. Eles me chamam de viado. Eu não sou, mas se eu fosse, foda-se. Porque ofendi eles. Eles chamam a gente do que ofendi eles. Agora, aí você pegou na coisa... Quando é gente do nosso lado falando assim, pô, Ian, você tá meio acima do peso. Aí eu apareci de corpo inteiro quando eu tô em manifestação e tal, quando tiram foto. E aí teve um comentário que era assim, nossa, eu adoro homem meio assim, gordinho que nem o Ian. Tipo, foi o mais passivo-agressivo possível. Eu já recebi mensagem assim, tipo, quando eu cortei cabelo, uma pessoa chegou na DM pra mim e falou, um cabelo cortadinho assim, ficou mais gordinho. Porra. Porra. Ficou mais gordo com esse cabelo mais curtinho. Aí dói. Dói fundo. Dói fundo. Possível, tá ligado? Aí eu fiquei meio... Me pegou desprevenido. Eu não consegui desviar do jab, assim, sabe? Chegou meio... Sabe o que rolou comigo? Uma história que eu aprendi a não ser legal, não fazer elogios pras pessoas mais. Eu vi tirar uma foto e a menina tava muito tímida depois do show, assim, né? Tava muito tímida, assim, e aí ela tava meio... Claramente era aquela menina meio excluídazinha da sala, e o cabelo roxo, com as mechas roxas e tal. Ela viu toda tímidazinha, aí ela veio tirar foto e falou, ó, pô, cabelo muito bonito, hein? Realmente eu tinha achado bonito, não foi ironia. Pô, cabelo muito bonito. Ela olhou pra mim assim, é, pelo menos eu tenho, né? Eu fiz um ano. Caralho, tu me caralho. Tipo, eu vou parar de me dar o que eu consigo. Quem vir falar de aparência, perdimento de qualquer coisa... Já me chamaram de fã do Nolof, que puto, né? Mas, Fred, qual é o momento... Tamo junto. Pra mim, a coisa mais gratificante é quando a galera me para na rua e fala, eu me organizei por sua causa. Essa virou militante. Se organizou em partido, em sindicato, em coletivo. E como é que você sugere que a pessoa se organize assim? Cara, de qualquer forma, porque a organização é a única arma que a gente tem. Eu já recebi muita mensagem desse tipo assim também. E aí a gente compreende que o cinema é uma arma muito poderosa, sabe? Porque o cinema... Eu já conversei isso aqui milhões de vezes com vocês. E disso eu muitas vezes falo pra vocês que eu milito muito pra inserção de cinema nas salas de aula. Na escola. Porque o cinema é a arte, junto com a música e com o videogame, que mais está inserido no dia a dia do estudante. Quando a gente fala cinema, gente, a gente não tá falando só da sala do cinema, porque, enfim, a sala do cinema é cara hoje em dia e tudo mais. Mas o audiovisual, sabe? A pessoa está cotidianamente convivendo com o mundo em telas. A gente vive num mundo em telas. Rodeado por telas. E quando a gente passa, através de um projeto pedagógico, que é o que eu tento fazer, a demonstrar o que significa esse mundo em telas, a linguagem desse mundo em telas, e quando a gente aproxima esse cinema do dia a dia dessas crianças, dessas pessoas, isso fica maravilhoso. E passa a ser uma arma fundamental de organização mesmo. De compreensão do mundo. Da maneira como nós lidamos, como nos relacionamos com o mundo e com o sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. Então, sabe? Por isso que o cinema é uma arma poderosa. Porque ele nos mostra uma maneira de enxergar o mundo. E uma maneira, inclusive, de nos indignarmos com o mundo. Entender como a imagem é construída. Para que ela é construída. A que interesse ela serve. Quando a gente insere, por exemplo, a ideia de ideologia do Marx, que a gente fez lá no nosso vídeo, ensaio, o Você Conhece o Cinema Brasileiro? E a gente compreende. A gente passa a compreender como o cinema transmite ideologia. Como os Estados Unidos, sendo uma força hegemônica no cinema, lida com o cinema como uma mercadoria. E, portanto, através do cinema, exporta a ideologia. A gente começa a compreender a nossa vida. E como nós construímos nossos hábitos, costumes. Hábitos de consumo. Como, enquanto cidadãos, deixamos cada vez mais de ser cidadãos e nos tornamos cada vez mais consumidores. Consumidores de ideias, de ideologias outras, que não nossas, mas que passam a ser nossas na medida em que elas são reproduzidas. Então, veja só. Só nessa fala aqui que eu conversei com vocês, eu já falei sobre Adorno, eu já falei sobre Marx, eu já falei sobre Benjamin. Mas eu não preciso citar esses autores, necessariamente, no sentido de tornar o debate difícil. mas trazer esse debate para o dia a dia. Para como nós convivemos no nosso dia a dia. E é por isso que eu disse para vocês que sempre que eu quero fazer algum ensaio, eu quero puxar o debate a partir de algum assunto, alguma notícia que aconteceu. sabe? Para não ficar algo meio metafísico, sabe? Meio que pedindo para que vocês imaginem alguma coisa. Para que a gente puxe o debate em alguma coisa que está na vida, está no nosso dia a dia, que a gente sente. Sabe? Então, façam esse serviço para mim. Você que está no YouTube também, eu já pedi para a galera do chat, mas faça esse serviço também. No nosso próximo ensaio, eu quero falar sobre como a violência passa a ser relacionada pelos grupos conservadores por causa do videogame ou do cinema. Então, se você viu alguma notícia que se correlaciona com isso, me manda. Me manda lá no Instagram. Tá? Vai ser nosso próximo ensaio. 50 portadas na cara para falar isso, sabe? É, não, não. Eu quero que se foda. Ele falou cinco palavras ao mesmo tempo. Eu quero que se foda. E tu não entendeu. Tu vai levar muita tortada quando for lá, hein, prof? Primeiro eu tenho que ir lá, né? Primeiro o Thiago Santillet tinha que me responder. Mas ele não me responde. Então, não vou me iludir. Não me iludirei. Levarei muita tortada? Levarei. Se for, levarei tortada? Levarei. Mas, mas, é isso. É isso. Deu nenhum, né, Vitúcio? Tá bem assim, né? O Vitúcio vai sair da tua organizada. Eu vejo seus vídeos todo dia, tá? Ele veio mesmo. Você é sacanagem. Só que descreveu uma cena de você continuar falando gratificante. Vou te explicar agora. É, ele não tá fazendo esse quadro com todo mundo. Ele faz com todo mundo o quadro da laranja. O trabalho fez isso, tá? Um dia a gente tava lá no camarim de um show e o Vitúcio tava realmente muito triste, realmente. E pro Tevito, o que que foi, mano? Que tu tá triste de jeito. Ela falou assim, não falou zoa, né? Ele tava realmente triste mesmo. Ela falou, pô, mano, a desigualdade social é muito foda, mano. Ele falou que tem que contar isso. Sim. Aí eu comecei a rir. Eu rir muito porque eu falei, eu não tava esperando essa resposta. Eu não ouvi isso do Lucio antes dele começar a ficar assistindo o vídeo seu. Mas aí o que eu quero dizer, uma das coisas que diferencia os comunistas de demais pessoas de esquerda é que nós sempre propomos respostas. A gente nunca para na crítica. E a nossa resposta é a organização da classe. Isso aqui é importante. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente vai ter um debate pós-estruturalista, a gente vai ter um debate de uma esquerda liberal que parte desse lugar da desconstrução. Sabe? Mas a desconstrução não propõe exatamente nada de novo. Tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Então, assim, desconstrói, mas não propõe nada de novo nessa desconstrução. O que que há a partir disso? Então, por isso que a nossa análise da realidade é materialista. Porque ela se pauta pela realidade. Sabe? Sempre. Então, se você está com esse sentimento de apatia, de que as coisas não têm como mudar e que o nosso destino é a nossa extinção como espécie, porque hoje a gente, inclusive, bateu o recorde de temperatura, né? Eu acho que agora o melhor é esse torto que ele foi inteligente. Eu quero que se for da temperatura, eu não precisar. Até eu. Eu não gosto de calor. Você não gosta de calor? Não. 2023 vai ser o ano mais quente desde que a gente começou a registrar. Ele não para, né? Ele não para. Não, mano. Essa aqui, você acha? Essa aqui é minha casa já. Continua, continue. Aliás, sigam a Bebel Abelinha. Sigam. Para discussões com relação a meio ambiente e tudo mais, sigam ela. Ainda bem que eu estou sem cabelo comprido para isso. Então, se você está com esse sentimento de apatia, a única saída é a organização. Então, ah, eu sou secundarista, Grêmio. Grêmio. Tem a ver futebol com o bagulho? Aliás, com relação... O que tem a ver futebol com o bagulho muito bom? Sempre me perguntam com relação ao cinema nas escolas o que a gente pode fazer enquanto organização. Porque, assim, num debate mais amplo, eu defendo a inserção de cinema nas escolas de maneira oficial, né? Então, assim, ter uma disciplina que ensine cinema nas escolas. Por quê? Porque cinema, como eu disse para vocês, é a arte que mais se dialoga com a vida cotidiana desse aluno. Esse aluno vive em um mundo rodeado por telas. Um mundo rodeado por telas pelo qual ele não sabe lidar. E o cinema, o ensino de cinema, abarca esse aprendizado. Não é só sobre aprender a ver um filme. É sobre aprender a lidar com o mundo em telas. Isso é muito importante. E a gente pode falar sobre isso em algum ensaio daqui para frente também. Mas, para além disso, a gente tem a compreensão de poder lidar com o cinema brasileiro como uma escolha. Agora, como inserir o cinema na escola se a gente está num mundo cada vez mais numa guinada conservadora que retira as humanidades da escola? É, primeiro, lutar para que isso não avance, claro. Mas você, você, aluno, você é diretor de escola, faça um cineclube na sua escola. você, aluno, se organize. Se organize num cineclube. Se organize num grêmio estudantil. A partir do grêmio estudantil, faz um esforço para construir um cineclube dentro da sua escola. O cineclube, ele não é só um espacinho para reunir os amigos para ver filme. É reunir um cineclube, montar um cronograma, ciclos de debate. Então, é assim, vamos montar o ciclo de quatro filmes de cinema brasileiro que discutem a realidade social. E aí você vai lá e escolhe quatro filmes sobre aquilo e monta um ciclo de debate. Chama convidados. Debate. Organiza para que cada semana você tenha um host para esse cineclube. Alguém que vai comandar o debate, mas que não necessariamente vai ser o dono daquele debate, mas que vai ser o host para organizar a parada. Organize-se. Você, no Grêmio Estudantil, pode fazer parte desse tipo de organização. Você pode dar esse passo. É claro que a culpa não é sua. É claro que você não é a solução para esse problema, mas a organização é o início de tudo. Essa que é a parada. Tá bom? Agora, já veio uma grande questão. A gente já soube de você da tatuagem. Isso aqui vai ser puro. Agora, Yanex, fale sobre a sua relação com o Yo-Yo. Eu fiquei sabendo recentemente, através do TikTok, realmente a gente não é amigo não. Vou parar de falar. Eu não sei nada. Você não me falou nada. Eu fiquei sabendo pelo TikTok que você é mestre. Você é tipo um Jedi do Yo-Yo. Cara, tá ligado aquelas coisas que são tão nicho que você pode ser extremamente medíocre, mas para o resto da população parece que você é extraordinário. Para a galera do Yo-Yo em si, eu sou muito amador. Muito amador. Mas para quem não sabe, parece tudo a mesma merda. Cara, isso é outra coisa que a direita gosta de pegar no meu pé, não consegue falar da teoria. Ah, caralho. Fala de cabelo, fala do óculos. Não pode ter miopia, tá proibido ter miopia. Os caras falam também disso. Na verdade, não é que eu sou mestre nem porra nenhuma. Eu pratico desde 2005. Antes de você começar a terminar o que você está falando, chegamos no momento de descascar laranja, que é o momento que a gente vê como o nosso convidado é descascar laranja. A gente vai julgar muito você com base em como você corta a sua laranja. Enquanto você fala sobre o Yo-Yo. Eu corto laranja com descascador de batata. Eu tô achando incrível que cada pessoa que vem aqui corta de um jeito diferente. De completamente diferente. E eu tô achando isso um experimento... Teve um que ele não sabe enquanto ele vai com essa laranja e ele é um adulto. Não, aí... Ele é com a mãe. A gente quer ver como você corta a laranja. Mas aí... Foi o advogado lá, né? O advogado do... O episódio do Nando, ele realmente fez muita questão de se humilhar. Não, aquilo foi... Foi feio. Então eu vou tentar... Como eu uso o descascador de batata, né? E nós temos apenas uma faca. Porque se a gente soubesse que algum ser humano descasca laranja com o descascador de batata... Você é muito rebelde, é muito executivo, né? Você foi o descascador de batata e falou... Não aceito que esse descascador de batata seja explorado apenas na batata. O descascador de batata ele descasca a batata muito bem, mano. Vai funcionar na laranja. Funcionou. Funcionou perfeito na laranja. Isso que dá colocar rótulos nas coisas, né? Ianex. Porra, Ianex. Podia ser só descascador. Descascador, exato. Mas quando você vai comprar está escrito de batata. Fica aí o rebrand, né? Rótulos só servem para atrapalhar. Então como o Nando fez questão de se humilhar, eu vou tentar descascar do pior jeito possível e vou tentar superar ele na humilhação. Vou tentar ser pior que ele. Vou tentar ser pior que ele. Eu tô te batendo na cabeça. Eu vou tentar ser pior que ele. Por que os caras estão dizendo que a gente falou... A galera da direita consegue me zoar por conta de Yorô porque eles não têm cacifre para me combater intelectualmente. Então eles não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual e aí eles têm que falar da minha aparência, tem que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que eu falo. Muito obrigado pelo que você sabia. Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica, alguma coisa histórica, nunca vi acontecer e provavelmente não vai acontecer porque pra isso tem que estudar e estudar é um negócio que dá muito trabalho. Eles não gostam muito não. Hoje só fancara. Mas eu cresci na periferia de São Paulo, né? Nunca fui pobre, né? Não estou me passando por algo que eu não fui mas eu cresci na periferia de São Paulo. Eu cresci em Perus, que fica na esquecida zona noroeste de São Paulo. Mas é porque assim, a gente tem que explicar. Aí tu fala, ah, não fui pobre. Não é porque tu morava num lugar que era muito pobre e aí você tinha o básico do básico e aí os pessoal ficavam te chamando de playboy, era tipo isso? Na minha rua era o playboy porque eu tinha dois pais de chinelo diferente. Eu era o dono do Playstation 1, a molecada ia na minha casa jogar o Playstation 1, sabe? Não, você era... Lá na minha rua, quem tinha o Playstation 1... Eu era alta classe, então, né? É, tá, beleza. O pai dele alugava, o pai é pior ainda o caso dele, o pai dele alugava vários videogames pra eles jogarem. Fazia tipo uma lan house de videogame, caralho, que extorsão, hein? Isso é o negócio de extrair mais valia aí do... Vai aparecer marxista falando que isso não é mais valia, porque isso não vem... É muito chato, velho. Como eu ficava muito sozinho, né? Porque jogar ioiô é basicamente brincar de pegar sozinho, né? Você joga e ele volta pra você sozinho. E aí é um negócio que realmente vocês... é uma pessoa que não tinha amigos e vai brincar de ioiô. Super. Garante que você não vai ter amigos por muito. E a Neves já sofreu com essas porra, hein? Que o Ian Neves já sofreu com essas porra. Com certeza. É o tipo de bob que vai afastar seus amigos. Com certeza. E foi o caso. Mas eu me apaixonei pelo bagulho, pratico desde 2005, aí eu comecei a fazer amigos de dentro da comunidade de ioiô. Aí sim, que são amigos que eu tenho até hoje. E aí eu comecei a participar dos campeonatos, só que eu nunca fui uma pessoa competitiva. Então, no lugar de competir, eu sempre tive... Às vezes eu tenho ruim. Eu sou ruim pra caralho, né? Eu sou competitivo, mas eu sou ruim. Pra subir no palco e pra ganhar, tem que treinar. Eu não quero treinar. Treinar é chato pra caralho, sabe? Eu queria me divertir. Meteu de Romário agora. Meteu de Romário. Só que não pode ser Romário, né? Eu não vou treinar. Mete essa não, Ian. Tem uns bagulho lá e... E confraternizar só. E aí eu me tornei o que ninguém quer fazer nos campeonatos, que é juiz. A gente vai falar isso. Não, não. Eu me tornei juiz dos campeonatos. Então eu sou... Rápido. Não, calma aí. Eu sou juiz. Ian Neves é o Anderson Daronco do juiz. Olha o shape de Ian Neves. Olha o shape de Ian Neves fazendo Anderson Daronco dos campeonatos de videogame. Rodrigo Góes, tá na hora de fazer uma avaliação do shape de Ian Neves. O nosso Anderson Daronco dos campeonatos de Ioiô. O juiz dos campeonatos nacionais. Muita coisa de uma vez. Tem juiz de Ioiô? Tem. Os campeonatos precisam de juiz, né? Mas de Ioiô, como é que funciona? Tem falta? Tem pênalti no Ioiô? Tem falta? Tem falta. Tem desclassificação. Como é que tá esse posto do Ioiô? O Ioiô dá carrinho no outro, por trás. Falta. Aí a cordinha sai, rompe o ligamento, e aí chama o VAR. Entendeu? Você sobe no palco, tem uma música de três minutos, você tem que jogar o Ioiô sincronizado com a música em três minutos. Você é julgado em vários aspectos, parece um pouco ginástica artística. Ah, são vários juízes. São vários. É uma bancada de juízes, tem critérios artísticos e critérios técnicos. E aí o máximo de juízes possível garante a neutralidade, porque é uma coisa um pouco que nem ginástica artística, é uma coisa que depende meio de quem tá avaliando. Sabe? Como que você consegue ser desclassificado? Se a sua música tiver palavrão, já aconteceu várias vezes. É mesmo? Ah, que porrinha conservadora. Não pode palavrão no campeonato de Ioiô. E você aceita isso? Você desclassifica as pessoas por causa disso, Ian? Mas é compreensível, gente. Assim, é campeonato de Ioiô, né? Imagina, um campeonato de Barbie cheio de palavrão. Ioiô é assim, é um esporte. Esporte, né? Acho que é um esporte. Ian Evans, é um esporte, né? Não quero ser preconceituoso. Mas é um esporte que é praticado por muitas crianças, né? Então imagina, é um brinquedo. Então, porra... Um rap pesadão, assim, um racionais, porra vagabundo. Eles são conservadores. O pessoal do Ioiô é conservador. Quem diria, hein? Sabe por quê? O pessoal do Ioiô é conservador. E porque quem patrocina são as marcas de Ioiô e é brinquedo. Tem muita criança envolvida. Então eles detestam o que tem. Você consegue ser desclassificado com o Ioiô voando na plateia. Já aconteceu também. Já aconteceu na minha frente. De acertar a cabeça de alguém na plateia. É, tipo, acorda, rompe e voa e acerta a plateia desclassificado na hora. Não tem prazer. Mas é como é que o problema é no cara? Ele é o pão do Ioiô, mano. Te vira, mano. Preparar-se melhor seu Ioiô, sabe? E aí, cadê você agora? Cadê a empatia? Agora, pelo trabalhador, pelo esportista da alma? Agora é te vira. Esse bagulho assim... O Ioiô, ele é liberal, hein, galera? É liberal. É a meritocracia, né? Quando entra lá no palco, ele fala, você dá uma palavra de novo que ele falou. Por quê? Meritocracia. Ah, isso aí foi isso, cara. Foi isso, que foi isso. Mas aí, pô. Mas aí eu virei juiz e quando eu falo eu sou o juiz dos campeonatos nacionais de Ioiô, a galera fala nem fudendo. É a primeira reação que tem, né? Sim. Primeiro que ninguém nem sabe que existe. Juiz de campeonato nacional de Ioiô. Você falou, ah, eu considerava seu amigo e nem sabia disso. Eu já namorei menina que descobriu isso com, tipo, oito meses de namoro. Eu quase não falo sobre. Não, mas para a namorada eu esconderia. Ele ia para o campeonato escondido, né? Tipo, caraca. Ela não pode saber que eu jogo Ioiô. Jogo Ioiô não, que eu sou juiz. Que eu sou o Anderson Daronco dos campeonatos de juiz. A minha rebelia, assim, foi. Ia ser papo de casal e na lua de mel na hora antes de tirar a roupa. Ela ia achar barbada, tá ligado? Meu amor. Mas por que que eu não falo? Por que que eu não falo? Eu jogo Ioiô e coisas assim? A galera imagina aquele episódio do Chaves, né? Do maluco assim, tirando o cigarro da orelha. É isso. Que é um negócio meio... Eu tô achando que é isso até agora. Não é isso. Exato. Eu falei, aqui a decepção é garantida. Porque quando eu falei para o Vituxo na coisa do Ioiô, ele falou, ah, a gente faz os bagulhos do Chaves. Eu falei, eu não sei fazer essas porra. Eu não sei. A ponta referência do Vituxo se baseia em programa do SBT. Como é que pode, pô? Vai tomar. Mas eu achei uma boa referência. Essa referência é boa. Que é uma referência que muita gente tem. Isso, 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 isso. E gente que é um pouco mais velho que a gente lembra da promoção da Coca-Cola da década de 90 que você trocava as tampinhas por Ioiô. Ah, é verdade. E às vezes na escola vinha aqueles demonstradores de Ioiô fazer promoção. Pega, você trouxe um queijo de Ioiô? Eu tenho uma modesta coleção, né? Eu não sou dos mais acumuladores. Isso aqui parece muito desechavador, hein? Parece desechavador pra caralho. Parece muito. Eu fiquei sabendo, como é que funciona o Ioiô? Tem o Ioiô que é mais fácil e o Ioiô que é mais difícil? É, então, eles têm dois formatos. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui chama Imperial e esse aqui chama Borboleta. Eles são pra categor... Esse aqui é responsível. Ou seja, quando você joga ele volta. Esse aqui é irresponsível. Peraí, peraí. Tem um tipo de Ioiô que ele não volta. Sim. Você joga e ele fica lá. E ele fica. É só o Ioiô. É só o Ioiô. Se você tá meusando com o vocabulário, quando você joga e ele fica girando lá, a gente chama de... O que volta, o que eu usava, o que voltava, já não voltava. Mas calma. É, aí é um problema de habilidade. Quando você joga e deixa ele voltando lá, a gente chama isso de Dorminhoco. Não sei se você lembra disso. Óbvio que não. Exato. Aí, ó. Tem gente aqui que sabe. O Thiago sabe. Isso eu sei. Teve uma época que eu joguei muito Ioiô. É claro que não como o Ian joga, né? Mas eu joguei muito Ioiô. A moto passando aqui. Lindo. Maravilhoso. Na verdade, não é nem moto. Eu acho que é um bagulhinho de mosquito. Maravilhoso. Vai começar aqui agora. Mas... Eu joguei muito Ioiô porque teve uma época que a Coca-Cola... Olha a propaganda aí, né? Comunista! E eu bebo Coca-Cola! Então, mas a Coca-Cola fazia a troca. Tinha a época dos gelocos e tudo mais. E teve uma época que trocava os bagulhinhos por Ioiô. Aí eu tinha da Fanta, da Coca, da Sprite. Tinha... Tinha tudo quanto é Ioiô. E eu jogava. Eu jogava benzinho. Benzinho, assim. Pra quem jogava normalmente, sabe? Eu jogava. Exato. Qual que é a ideia? A ideia desses Ioiôs que não voltam é maximizar o tempo de Dorminhoco, que é o tempo que ele fica girando na porta do... Se eu jogar na frente do Ian, que é um bosta, segundo ele, pra galera do Ioiô, galera do Ioiô é muito foda. Eu sou um bosta pior ainda. Eu sou um merda completo. Se o Ian diz que ele é um bosta frente à galera do Ioiô, eu sou um bosta... Assim... Nível... Não nem falei. Isso aqui é muito difícil se merecer uma torta e não deixar de... Que essa coisa menos... Maximizar é foda. Maximizar é foda. Maximizar é foda. No Ioiô, tu meteu maximizar no Ioiô. Maximizar. Eu acho que merece uma torta só pelo Ioiô. Traz aí. É, não. Isso eu concordo. É. Vamos maximizar agora. Porque essa tecnologia só surgiu por volta de 2001, 2001. Ah, é recente. Porra, tecnologia... Vou usar a palavra tecnologia pra Ioiô? É super recente. Então, qual que é a grande... Mas você lembra como jogar, Prof? Não. Não. Foi pra deixar ele mais versátil. Versátil pode? Pode. Foi pra deixar mais versátil. Pra possibilitar manobras mais complexas, né? E qual que é a grande diferença? Ele tem um rolamento no meio igual a skate. Dá até pra ver aqui, ó. É verdade. Esse rolamento é o que possibilita ele ficar girando mais tempo e que faz com que as manobras sejam mais complexas. Agora, eu te pergunto uma coisa. Quanto você acha que custa um desse aí? Ah, eu vou botar aqui. sendo generoso. 50 conto. Conto em que moeda? Esse aí que tá na sua mão custou 190 dólares. 150 dólares? 190 dólares? Burguês safado. Burguês safado. Ou... Tá explicado por que que Ian Neves cortou o cabelo. Vendeu o cabelo pra comprar ioiô. Ian Neves cortou o cabelo pra vender ioiô. Ei? Falei tudo errado. Ian Neves cortou o cabelo pra vender o cabelo e comprar ioiô. Não é possível. Mas ele ganhou. Ah, ele vai meter essa que ele ganhou. Vai meter essa, Ian. Brincadeira, Ian. Ian Neves é amigo meu agora, gente. Então, assim, não posso zoar muito, não. Mentira. Amigo se zoou, né? Então tá zoado. Peraí, peraí, peraí. Você é comunista e você... Eu ganhei de presente. Ah, que bom. Que bom. Porque se você é comunista e tá gastando dinheiro, você não pode. É, não, é, é. Eu só, eu... Você não pode nem pagar amuguel. Você é a pessoa que foi criticada na internet porque pagava amuguel. Eu sou crudívoro, né? Eu não cozinho minha comida porque eu teria que pagar o gasto. Eu só vivo de doações. Todas as minhas roupas são doadas. A gente acredita, Ian. A gente acredita. A gente acredita que foi presente. A gente acredita. Eu já vi você caçar rato, sim, caçar rato, pombo, muito pombo. E quando não tem, aí vai inseto mesmo, né? Que é o comunista exatamente isso, né? Ele não pode ter dinheiro, não pode gastar as coisas. Não, e tudo que ele tem, ele divide em dois. Quero três muito boas. Faz a primeira. Um movimento muito foda aí que você sabe fazer. Depressão, cara. Nossa, aí, tipo, é que nem falar conta a piada aí, conta a sua melhor piada, a melhor que você tem. Só querendo comparar meu emprego com o ioiô. Tô. Caramba, muito bom. Porque a maior parte que as pessoas não imaginam que a gente faz truques de corda. É, auto presente é presente também. Tem razão. Caralho, olha como parou. A porra do ioiô tá na testa do Ian. Como é que faz isso, Ian? Ele fez uma porra aqui no dedo que a corda girou no dedo dele e aí veio aqui pra cima e tá praticamente na testa dele. Como? Aí vocês me perguntam, era assim que eu jogava? Claro que não. É que ele tá girando, né? Eu achava maravilhoso já quando eu jogava a porra do ioiô no chão, deixava ele dormindo e fazia o passeio de cachorro, sabe? Passear com o cachorro. Porra, achava lindo. Era maravilhoso. Jogava muito. Botava dormindo, jogava no chão e passeava com o cachorro com o ioiô. Isso já era, assim, auge pra mim. Eu achava, porra, 13 anos fazendo isso eu levo pra galera ali lá, assim, ó. Aqui, ó. Tô botando o ioiô pra passear. Porra, já achava que era pica. E a galera, caraca, botou o ioiô pra passear. Que isso? Porra. Aí o maluco me manda essa aqui. Barulho é muito grande. Então, é... E esse é o ioiô que não volta? É, se eu puxar ele não volta. E como é que faz pra fazer ele voltar? Tem que fazer uma manobra específica. Porra, tô fazendo tudo isso tu me deu merda dos ioiô ainda. O quê? Perante a galera, perto da outra galera, tu me deu o bostrão da galera, tipo, tu não é bom. Sou, sou. Ah, isso aqui. Você não tá nem ligado. Não, eu sou bem amador. E eu cometi vários erros aqui que a galera do ioiô vai... Que isso, gente? Vai gongar, né? A galera do ioiô realmente deve ser muito claro. Não, eles assistem todas as porra que aparecem. Então, é, comenta aí. Ixi, eles vão ficar, tipo, ó lá, você errou... Agora faz uma final aí só pra acabar. Bora lá. É mais ou menos aqui, ó. Aquilo ali. Eu botava pra passear no chão. Ele botou pra passear no braço dele. É isso. E agora chegou um novo quadro aqui desse programa que é o quadro Pra Deixar Você Mais Feliz. Que não tem nada melhor pra deixar a gente feliz com a nossa vida de merda que é encontrar com alguém que tem uma vida de merda maior ainda do que a nossa. Com o objetivo de deixar a vida de vocês mais feliz, eu trouxe aqui agora uma pessoa que normalmente eu era a pessoa que contava histórias trixas para os meus amigos ficarem mais felizes com as próprias vidas. Porque a minha era bem merda. Agora eu conheci uma pessoa um comediante que é um amigo nosso que tem histórias bem piores então todo o programa ele vai contar aqui uma história rapidamente que é pra você ver como a sua vida é boa. Então chegou agora o nosso quadro Que História Triste É Essa? Pedro Paulo. Minha mãe começou a trabalhar muito cedo então ela tinha medo de eu virar vagabundo e ficar dentro de casa. Aí ela sempre dizia vá trabalhar minha mãe eu tenho oito anos ela não quer saber você tem que trabalhar pra botar as coisas dentro de casa. Mas como todo trabalhador precisa de um momento de lazer então eu consegui juntar o dinheiro e empurrar um karaokê que tinha na perto de casa e quando eu cheguei lá você botava uma ficha e você tinha direito a cantar duas músicas e quando eu cantei a primeira a cara dele um amigo meu e queria cantar a minha música aí eu fui e disse não você não vai cantar. a cara aquela cara de vira lata caramelo que olha pra baixo e orelhinha baixa assim porra tá a música aí ele foi e tomou o microfone de mim deu humor na minha casa e eu e eu fui pra casa minha reação foi minha mãe disse que não é pra brigar na rua então eu vou pra casa aí eu não bati com ele eu disse tá bom canta aí a música que eu vou pra casa aí cheguei em casa minha mãe disse meu filho a vida às vezes vai bater em você mas vai dormir que amanhã você tem que trabalhar muito bom que música que música robô só era uma música do que mais fica assim não amigo tome eu e eu de presente pra você viu palmas pro Paulo gente vamos para o bloco agora do quadro elogio forçado esse aí eu vim e falei caralho se eu tiver que fazer isso vai dar mal não mas é nada além do que você já faça não vai te dar tanto problema a sua própria carreira vai te dar se por acaso em algum momento for a esse Thiago André se ele me chamar de novo sei lá com certeza vai aparecer Christopher Nolan ali com certeza elogio a A24 elogio a A24 aí com certeza tem certeza disso eu sou laranja tu realmente é não eu não fiz o trabalho completo você comer laranja desde o jeito é possível não é morder que nem maçã assim é pra dar aquele amargor assim pro sabor ficar mais mas realmente até agora tu foi o pior parabéns beleza essa era o objetivo vamos lá primeiro Bill Gates elogio ali cara o Bill Gates ele tem o fichamento policial mais bonito que eu já vi na minha vida quando ele foi fichado por excesso de velocidade ele tirou a foto belíssima ele já foi preso ele gostava de andar rápido rico gosta de quebrar regras porque é só pagar não ele gostava de comprar carro foda e ficar correndo próximo aqui atropelar ciclista e não ser preso né é mais ou menos por aí elogio a Disney não o caso do Bill Gates tá eu acho que a Disney proporcionou muito entretenimento pra Alissa Manoela nos momentos muito difíceis todo ano ela ia pra Disney todo mundo sabe disso não tem mil na Disney fica fácil pra ela ser feliz mal sabiam o que ela tava passando todo ano ela tava lá com um namorado diferente na Disney sorrindo e parecia que ela tava muito bem elogio forçado a taxação elogiar a Disney também seria também seria uma coisa difícil pra mim de pequenas fortunas taxação de pequena tanto que é pequeno pior que eu tenho um caos aqui pra falar pra vocês com relação a Disney um caos muito específico do que eu tenho pra falar com vocês com relação a Disney minha esposa na verdade a tia da minha esposa ela trabalha com viagens de Disney então assim a minha esposa já foi pra Disney umas seis vezes por conta disso porque ela ia de graça junto com a tia dela enfim vendia pacotes aí botava ela pra ir de graça lá junto e minha esposa tem uma fissuração um fissuramento em levar as crianças pra Disney e eu fico assim não pelo amor de Deus não não mas comunista sofre quanto que é pequeno me dá aí pequeno o que acontece pobre é taxado todo dia de alguma forma eu quero que você elogie essa taxação de pequenos fortunos é um mecanismo macroeconômico de forçar o curso da moeda você falou duas palavras que o Vitucho não sabe macroeconômico ele não sabe o que é nenhuma delas isso aqui é culpa do Humberto Matos inclusive já falei assim se eu tiver que pagar pra ir pra um lugar desse não vou eu já fui quando eu era adolescente né se eu tiver que pagar pra ir eu não vou tá doido ah mas eu vou levar as crianças você não vai não não eu tô na carência né ah cara taxação aí de pequenas porque assim gente pra além da Disney do caso Disney né gente por que que você sai do Brasil pra ir pra um lugar no caso Orlando que não tem nada só parque de diversão é um lugar construído não tem porra nenhuma naquele lugar é só parque ah mas é a magia padrão de gosto construção de demandas inclusive eu falei sobre isso no podcast que eu participei recentemente da Estácio de Sá aqui no Rio de Janeiro me chamaram pra participar de um videocast ainda não lançou quando lançar eu vou mandar pra vocês aí vocês assistam vocês vão saber da parte que eu tô falando fortunas que é o nosso bom e velho ICMS que taxa a porra toda que a gente consome é um mecanismo muito eficiente pra enxugar liquidez e forçar o curso da moeda e é isso é pra isso que a taxação serve sem taxação a economia não funciona a economia é capitalista você vai ter cortes vão jogar muito nos grupos pode jogar eu já fui cancelado por isso também já foi também já porque eu falei que a nível federal o governo não é financiado por impostos que é um mito liberal que eles falam o dinheiro do contribuinte vocês já ouviram isso em todo lugar o dinheiro do contribuinte vai pro Bolsa Família o dinheiro do contribuinte vai pra não sei o que o Brasil emite moeda o Brasil tem moeda soberana o estado não precisa dos seus impostos pra se financiar não é pra isso que o imposto serve você quer que ele se preocupe não é porque eu tô não é porque eu tô vai merecer uma tortada eu tô em carência caralho é verdade é verdade inclusive vale também pra vocês falarem pra galera que adora dizer que não quer financiar filme que ninguém assiste filme ruim brasileiro não tá saindo do seu bolso pra além de o imposto não pagar nada como o Ian explicou pra gente não sai do seu bolso nós temos mecanismos de investimento direto e indireto no caso da lei do audiovisual é um mecanismo que sai do imposto das empresas esse tipo de mecanismo eu não gosto eu acho péssimo eu luto por por mecanismos de investimento direto que é o caso da FSA por exemplo onde a captação dos recursos da FSA ela acontece dentro da própria indústria então é por exemplo dinheiro de remessas estrangeiros então vem o mercado externo vem aqui produz filme aqui faz dinheiro aqui produz riqueza no mercado nacional e aí você retira parte dessa riqueza pra ficar aqui e financiar o audiovisual entendeu mais ou menos como funciona um dos mecanismos então vem por exemplo a Marvel aqui a Disney exibe vingadores aqui ou seja produz riqueza no território nacional e essa riqueza ela iria pro exterior ou seja ela vai pro exterior através de remessas estrangeiras só que o que que acontece a FSA capta parte desses recursos pra ficar aqui e alimentar o cinema nacional alimentar a indústria do cinema nacional é assim que funciona inclusive é por isso que a gente luta muito por regulamentação do streaming porque o streaming não passa por esse processo eles vêm pra cá fazem riqueza aqui e manda tudo pro estrangeiro por quê? porque não tem regulamentação então por isso que a gente também luta pela regulamentação do streaming pra crescer o financiamento do audiovisual brasileiro sabe? então assim não sai do seu bolso não sai do seu bolso pode ficar tranquilo esse é o quadro meu amigo é assim você não pode pular mais não você quis pular não mais de boa eu sabia que ia vir um negócio desse nível velho então você pode o NBL elogio forçado é eu tô fritando eu nunca usei tanto da minha cognição na minha vida assim pra tentar pensar no elogio é uma coisa que você não entende segura aí o implante de cabelo do Arthur Duval deu certo carai mamãe implantei mamãe implantei mamãe implantei último elogio forçado Franca Guiá quem que é Franca Guiá? não como você vai lutar pelos trabalhadores pela classe trabalhadora se você não sabe quem é Franca Guiá? não me dá uma dica ela é o morango aqui do nordeste cãozinho do teclado você não sabe quem que é Franca Guiá? não morango do nordeste é do Franca Guiá? pra mim morango do nordeste era do cara a metade ela é o morango aqui do nordeste tu sabe não existe sou cabra da peste catinguelê é catinguelê ou o cara a metade é catinguelê? com essa mulher eu vou até pra guerra amor pelo parecido com o senhor inclusive o Franca Guiá virou deputado é um bagulho desse não foi? é acho que é daí que eu conheço o nome então mas da música é cara a metade né? não é catinguelê não é cara a metade é se você tem que ser pra conhecer o Franca Guiá deputado mas não conhecer o Franca Guiá cãozinho dos teclados é isso é que eu acho que eu não sou um grande frequentador cada um tá falando uma coisa e foda-se cada um falou uma coisa no chat e foda-se o Franca Guiá tu não conhece vai ficar teu exercício beleza você vai numa live tua quando chegar no final vai ter gente que vai conseguir pegar isso e conseguir criar uma história de que eu não tenho consciência de classe porque eu não conheço o Franca Guiá vai surgir eu falei nosso público é o pior é não mas vamos falar uma vez eu falei que eu não conhecia a GQ e falaram que eu era sinofóbico beleza no meu vídeo lá que eu indiquei opa apagou a minha luz aqui que nem o Ian não é low battery eu vou ter que fazer então as lives com isso aqui ligado na tomada já entendi qual o processo tá então vocês me perdoem mas o final da live vai ser sem a luzinha que luzinha é essa Felipe? essa aqui que o Ian me indicou mas que a bateria acabou então é isso essa luzinha aqui mas ela vai acabar a bateria de novo vamos 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 Ian aí tá vendo mas ficou um tempinho com ela ligada agora ela vai desligar e tudo mais mas o que a gente falou ah no meu vídeo lá que viralizou né inclusive foi causa da nossa ensaio do você conhece o cinema brasileiro né um comentário de uma pessoa supostamente do nosso campo que falou brasileiro não gosta de coisa produzida no Brasil mesmo né bacural chora daqui vídeo esse que eu estava indicando filmes contemporâneos vídeo esse inclusive que havia três filmes brasileiros mas como ele não conhecia esses três filmes brasileiros ele precisava comentar esse tipo de coisa então assim sabe é assim que funciona beleza não pode ser vai acontecer com certeza desafio aí você vai no dia que esse vídeo sair no ar você vai no final da tua live você dá suas aulas tu fala dos seus negócios inteligentes você vai fazer assistindo o clipe do Frank Aguiar perfeito Morango do Nordeste Morango do Nordeste beleza e você vai ter que o próximo que eu quero te encontrar react react você vai ter que saber muito sobre o Frank Aguiar aqui viu eu vou investigar eu vou fazer um vídeo ensaio porque eu odiamos Frank Aguiar pode ser na série lá por favor próximo quadro agora é o último quadro é o comunista o que que eu não faço ideia do que é porque eu não leio antes o roteiro que ele me manda Vituxo explica esse quadro isso aqui não sei se você percebeu o Vituxo cria os quadros pra ele aparecer é verdade é tipo assim ele cria os quadros pra ele aparecer ele tem o poder na mão olha isso aqui Vituxo explica esse quadro era só ele explicar e eu ia ler mas não ele tem que criar uma parada pra ele aparecer não é isso é o Ian passou pra mim uma música que ele gosta bastante ele vai explicar agora que vai ser a última tortada sua né do programa a música escolhida do Ian foi o Lepo Lepo qual o motivo olhando pra cama da verdade é isso aí eu tô parafraseando o Psyrico segundo o grande poeta Psyrico o Lepo Lepo é um grito é o Marcio Vito o nome dele é Psyrico não ah tu tá achando que Psyrico é uma pessoa não é o nome do maluco mas vai todo mundo aqui sabia disso ah vai tomar no cu que todo mundo sabia agora vocês combinaram essa porra olha o cara o Lepo Lepo é um grito anticapitalista citando o grande Psyrico que é o meu ídolo que você achava que era o nome do Psyrico eu ainda acho vocês não vão me convencer do contrário ninguém vai me convencer que aquele bonequinho de toca verde não é o Zelda ninguém vai me convencer de toca verde aí depois eu sou o de toca não, não, não calma aí pera, o Zelda não é o cara de toca? então agora estamos aqui mais uma vez do quadro que o Vitush inventou só para ele aparecer e a Neves fora de contexto então eu não sei do que se trata então pode começar aí se houvesse esse quadro e se eu e um dia for para ir a gente vai ter que cantar Belo, né? vai ter que cantar Tua Boca Mel Tua Boca Tenho Mel vamos lá cantar Lepo Lepo e dançar também isso aqui você vai me pagar também? do Cristo transformando isso aqui eu já não sei o que fazer duro pé rapado com salário atrasado não lembro mais onde correr já fui despejado o banco levou meu carro agora vou conversar com ela será que ela vai me querer agora vou saber a verdade se é dinheiro ou se é amor ou publicidade eu não tenho carro não tenho trajeto e se ficar comigo é porque gosta do meu ha 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 raio lepo lepo se deixar na mão do Vitush a sua merda que vai virar um programa do Ratinho e aqui está a charge do nosso amigo o Italo e aí ele o Ian Neves escrito tatuagem 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 cortei o cabelo otário fala agora fez aqui você na jovem é o Fabinata aquele boneco de cera tá desempregado agora aqui ele fez você chorar no xixi porque tá amarelo ah esse é o chantilly ah só vamos vencer se nos organizarmos coletivamente eu levo quantas torças na cara essa eu gostei essa aqui eu gostei frase de efeito cara ele botou a seta torta apareceu muita coisa errada essa imagem agora não sei se você o que é Golden Shower está aqui o Golden Shower eu e o Neves se não existiu eu e o Neves como diz não viram liberal aí fizeram um olho tá adaptado adaptado mas o sentido mas o sentido foi preservado é isso então você vai ganhar de presente muito obrigado agora esse é o momento a gente acaba o programa com você falando aí pro seu instagram rede caso você quer fazer um discurso breve deixar uma mensagem pras pessoas isso é o momento mas seja breve porque senão a gente vai ficar irritado o recado é se organize leia a Lênin e as minhas redes todas são história pública menos o instagram que é a história pública underline porque alguém já tinha o meu nome vai subir no inscreve aí muito obrigado por ter vindo tamo junto e em breve vídeo do Neves no meu canal tá responde no whatsapp descobrimos então porque Thiago Santinelli não me responde mais não responde o whatsapp de ninguém e por consequência porque responderia a mim né mas maravilhoso como sempre assim é o meu vício recente Thiago Santinelli lance mais Thiago André Show lance mais é meu vício recente preciso de Thiago André Show frequentemente pra minha vida ser melhor e pra vida da galera que está aqui no chat ser melhor pra que a gente possa reagir a mais vídeos de Thiago André Show curtiram o vídeo?